Cara, o mundo tá cheio de gente louca, gente boa, gente chata e gente tóxica. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Letícia Secato, seja bem-vinda ao meu canal. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, porque isso ajuda muito e a gente precisa chegar aos 200 mil inscritos. Em nome de Jesus, amém. Cara, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já eliminei pessoas tóxicas da minha vida e graças a Deus tem muito tempo, assim, que eu não tenho contato com pessoas tóxicas. Porque hoje eu percebo que a pessoa tá querendo me sugar de alguma forma e eu já corto ali, ó, mal pela raiz. Essas pessoas que sugam a nossa energia só pelo fato de existirem, geralmente elas têm uma característica em comum. As pessoas tóxicas geralmente são aquelas que mais te bajulam, te bajulam o tempo inteiro. Mas é aquela bajulação fake que até a outra pessoa, que não tem nada a ver com o contexto, ela percebe que é falsidade. Ela fala que você é linda o tempo inteiro. Se aparece uma terceira pessoa, ela fica falando pra essa terceira pessoa quanto você é linda, o quanto você é incrível, o quanto você é poderosa. E geralmente você, que é a vítima, você fica até sem graça, né? Tipo, ah, por que você tá falando isso? Você sabe, acaba sendo... a pessoa vira... ela se torna inconveniente. Ela para de ser aquela sua amiga que tá levantando o seu autoestima e passa a ser inconveniente. Geralmente as pessoas tóxicas são assim. Por quê? Porque elas tentam te rodear de um jeito, te elevar de um jeito, que você... Pra você se sentir a pessoa mais incrível do mundo e aí sim elas conseguirem sugar toda a sua energia. Então elas vão se apropriar da sua vida, da sua casa, dos seus objetos, dos seus relacionamentos e assim vai. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela disse que ela se sente muito gorda. E eu falei, cara, você é muito menos gorda do que a forma como você se enxerga. E aí ela comentou que ela tinha umas amigas que sempre falavam que ela estava gorda. E eu fiquei me perguntando quando é que foi que eu falei pra minha amiga gorda que ela tá gorda. Não porque eu sou falsa em dizer que ela não está gorda, mas porque ela nunca perguntou se ela está gorda. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu viro pra uma pessoa e digo, nossa, você tá gorda, hein? Vocês acham que isso é normal? Sério. E aí essa mesma pessoa que acabou de falar que você tá gorda é aquela pessoa que quando chega um terceiro fica, ela é um amor, ela é uma fofa, ela é linda, ela é incrível, ela é youtuber famosa. E aí depois vira e fala, nossa, que olheiras são essas? Que pele é essa? Que cabelo é esse? Essas pessoas são pessoas tóxicas que sabem, essas pessoas sabem que elas te admiram, que elas gostariam de ser você, mas elas precisam te... Primeiro te encher de bajulação falsa e depois te dar uma porrada que é pra você se sentir tão inferior quanto elas se sentem. Eu já tive uma amiga, né, porque no início a gente acha que é assim, que ela era extremamente tóxica com todo mundo. Ela sugava a minha energia, ela sugava a energia das minhas amigas. E eu comecei a perceber aquilo aos poucos e fui levando, levando, levando. Quando ela encontrava alguém, ela falava muito bem quando eu tava do lado. E quando ela encontrava outras pessoas que me faziam mal, ela me fazia mal junto com essas outras pessoas. Uma vez eu tava na balada e o meu ex-namorado chegou na balada e eu sofria muito por ele ainda, muito mesmo. Daí ela virou pra esse meu ex-namorado e falou, não fala com ela, porque ela te ama. E eu fiquei tipo, oi? Brother, por que você falou isso? Por que? E eu comecei a me perguntar. E aí eu fiquei muito puta e no mesmo momento que ela fazia isso, ela se arrependia muito de ter feito isso. Do tipo, ai amiga, eu só quis te proteger, amiga, eu te amo, amiga, me desculpa, eu mandei muito mal mesmo. Nossa, eu mandei muito mal. E aí você vai levando, levando, levando. Até o momento que você percebe que essa pessoa não para de ser tóxica. É uma característica dela ser tóxica. E ela está do seu lado para te sugar. Foi quando eu decidi que eu não precisava disso. E aí eu comecei a pensar em todas as amigas incríveis que eu tinha, que são poucas, tá? Eu não sou uma pessoa rodeada de amigos. Apesar de eu ser muito carismática, eu tenho muitos colegas, amigos, amigos mesmo, cara, um, dois no máximo, tá? Então primeiro eu identifiquei quem era de verdade e quem era de mentira na minha vida. Depois eu identifiquei que eu não precisava dessa pessoa para nada. Nem se eu tivesse alguma intenção, sei lá. É uma outra youtuber famosa, quero ficar famosa nas costas dela, tá? Que ninguém precisa disso. Mas nem uma... Sabe quando você não tem objetivo nenhum naquela pessoa? Você não serve para ser sua amiga, não serve para você ter interesse, não serve para te alavancar, Não serve para te mostrar coisas incríveis do mundo. E aí eu pensei, por que que eu tenho essa pessoa do meu lado? E aí vem uma questão que as pessoas se perguntam e me perguntam muito, que é Cara, eu sei que fulano não é o meu amigo verdadeiro, mas eu não sei como me livrar dessa pessoa. Por que eu não sei como dizer ou de alguma forma ela me faz bem por ser uma companhia e blá 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 blá. Primeiro, se ela te faz bem só por ser uma companhia, você consegue trocar ela facilmente por outra pessoa. E a parte de que você não sabe o que fazer é muito simples, cara. Eu virei para essa minha amiga tóxica e mandei uma mensagem assim. Olha, eu acho que você precisa de ajuda porque você é assim, assim, assado. Eu não quero que você seja mais a minha amiga porque você me faz mal. Eu fui muito sincera, gente. Eu fui muito sincera. Eu falei tudo. Você me faz mal, você é mentirosa, você é falsa, você é isso, você é aquilo. Caso você precise de ajuda, eu posso te ajudar. Se você não quiser ajuda, um beijo. Tchau, até breve. Provavelmente essa pessoa de cara vai falar Quê? Sua louca! Interessante é você! Mentira, você é você! Blá 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 blá. Aí é o momento que você desaparece. Porque logo em seguida, como ela já é doida de natureza, ela vai falar Não, mas eu te amo, eu quero a sua ajuda, blá blá blá. E aí, meu filho, é a questão, você decide. Eu não quis oferecer ajuda porque eu não sabia nem como ajudar. Eu recomendei uma terapia que eu acho que a pessoa precisa. Mas ela me desgastava tanto que eu não tinha nem como estar ao lado pra ajudar. Então eu simplesmente desapareci, a minha vida ficou leve e desde então nenhuma pessoa tóxica entrou mais na minha rotina. Uma coisa é a pessoa aparecer uma vez ou outra, você se engana e aí você já desaparece. Agora, ter uma amizade longa com uma pessoa tóxica, nunca mais. E a minha dica é essa, elimine pessoas tóxicas do seu dia a dia. Não interessa ser sua amiga, ser amiga da sua amiga, ser seu namorado. Enfim, só atura sua família. De resto, meu filho, você pode eliminar. Não tem egoísmo nenhum nisso porque você precisa primeiro pensar em você antes que essa pessoa sugue toda a sua energia positiva. E não é isso que a gente quer, né? Pelo amor de Deus. Mulheres têm muito disso. Não sei se homens têm tanto assim, mas mulheres têm muito disso. A amiga que quer ser você, que quer ter o que você tem, que quer beijar quem você beija. Eu, hein? Tô fora. Isso, ó, loucura. Deixa que a mãe trata essa pessoa. Você não precisa tratar, você precisa eliminar. É tanta história, gente, que eu tenho pra contar. Sério, eu poderia citar, assim, um milhão de exemplos, mas eu acho que vocês já entenderam o recado. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários se tem alguém na sua vida que é tóxico, que fica te diminuindo, que fica te chamando de gordo ou de magrelo, porque não é só o gordo que sofre preconceito, não. Magrelo também. Ou fica falando que você tá feio. Enfim, faz de tudo pra te ver no chão. Me conta aqui nos comentários, mas antes de você comentar, elimina essa pessoa da sua vida. Faz isso. Faz isso que eu tenho certeza que você vai ser bem melhor. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Quem sabe essa pessoa tóxica assiste esse vídeo e ela mesma, ó, dá no pé. Aí seria um sonho, né? Um beijo. Tchau! Tchau!